Eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem Eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem Eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem Eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem, eu não sei que sempre tem A CIDADE NO BRASIL 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 Que é só como os passarinhos, ai, só sou alegre cantar Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Que já deu pão, cemitério de Campelo, ai, foi terra Olha quando a sua testada e ai, que é de ensinar a cantar. E ai, que é de ensinar a cantar, que o beijão é muito lindo, mas agora vai acabar. E ai, que é de ensinar a cantar. E ai, que é de ensinar. E ai, que é de ensinar. Aplausos. 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 Aplausos.